Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Vou tentar gravar um vídeo pra vocês aqui hoje, domingão, tentando gravar aqui na minha oficina, mas não tá dando, né, que o vizinho tá com som muito alto, não tô conseguindo... vai sair esse vídeo. Eu vou tentar tirar o áudio desse vídeo pra vocês verem. Só vou falar aqui, vocês vão escutar esse vídeo, essa música agora, porque na verdade eu vou só falar pra vocês aonde eu vi esse vídeo. Esse vídeo eu vi no canal da Jaqueline, tá? Nossa amiga Jaque. Eu vou deixar aqui no card pra vocês verem o... o vídeo que ela fez com esse vizinho. Então a minha esposa viu, gostou, falou pra mim, ah, não dá pra você fazer uma ideia igualzinho, só que assim que deu pra mim usar o molde de novo, várias vezes. Então o que eu fiz, pessoal? Eu tenho muitos aqui na minha oficina, pedaço de... muita sobra de alumínio, de ACM, tá? Então o que eu fiz? Peguei o pedaço de ACM e fiz o vaso com ACM. Então olha o que você faz. Você vai precisar de vários pedacinhos de triângulo com 10 por 10, tá? E oito pedaços, na verdade. E um quadrado. Olha, um quadrado de 10 por 10 também. Beleza? E olha só pra vocês verem. Vocês vão precisar de fita também. Olha, eu tava fazendo um teste aqui. Eu não tenho a fita crepe. Vou usar essa fita durex mesmo, tá? Larga que eu tenho aqui. E a gente vai montar aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês o passo a passo, como eu fiz, tá bom? Mas no vídeo dela, vocês vão ver certinho explicando. Eu só vou mostrar pra vocês mesmo a ideia de como que eu fiz com alumínio, né? Que o molde vai dar pra usar várias vezes pra minha esposa. Então eu vou fazer esse teste. Se der certo, eu vou postar esse vídeo. Tá bom? E daqui a hora em diante, eu vou tirar o áudio e vou tentar colocar um áudio aí pra não ficar essa música o tempo todo, beleza? Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Então, o que eu fiz? Foi... Fiz igual o mesmo sistema que a Jaque fez lá, né? Colando todos com a fita. Mesma coisa do papelão, pessoal. Só que a diferença, a única diferença é que eu usei o perfil de alumínio, a chapinha de alumínio, entendeu? Pessoal, eu não coloquei ensinando a cortar esse ACM porque tem vários vídeos na internet aí ensinando a cortar, tá bom, pessoal? Eu cortei ele com estilete que é bem fácil de cortar. Depois só dei uma quebradinha com a lixa pra não ficar cortando a mão. Mas é muito fácil, tá, pessoal? É... O estilete você só coloca a régua onde você quer, risca duas vezes e já quebra. Você quebra fácil demais pra quebrar esse alumínio, tá bom? Pra você partilha ele onde você riscou, tá? Então, o que a gente fez foi montar, pessoal, ele com a fita, né? Durex, né? Aqui a gente montando. Ah, lembrando também, pessoal é que vocês vão ver eu não vou fazer esse daqui com nata de cimento, tá? Com cimento e água. Vou fazer ele com areia e cimento, tá bom? Areia, cimento e água eu vou usar nesse vaso pra gente ver como vai ficar. aí eu acabei de dar um reforço porque a massa vai ficar bem molinha, né? Pra não vazar eu acabei colocando a fita essa fita plástica né? Fita crepe é fita durex em toda a extensão das junções, ó pra ficar mais reforçado também, tá? Pra ele não ficar molenga, né? Aí eu acabei colocando em todas as junções, tá bom? Dei um reforço aqui outro aqui lembrando pessoal que não tem dificuldade de montar, tá? É fácil vocês vão ver assistam o vídeo da Jack que vocês vão ver ela ensina mais bem explicado do que eu claro, com certeza, né? Dei uma passada da fita aqui em volta toda pra dar uma firmada nele que tava meio molenga ainda tá bom? o que eu fiz pessoal uma coisa que na verdade eu não sei se precisava foi isso aqui, ó eu passei o óleo no alumínio porque eu fiquei com medo de grudar o concreto tá bom? Acabei passando o óleo aqui no vídeo da Jack não tem isso porque ela fez com papelão, tá? Eu acabei fazendo com como o meu é alumínio e eu vou usar esse molde mais vezes eu acabei fazendo passando esse óleo nele tá bom? a gente fez a massa olha pra vocês ver a massa eu fiz uma parte de cimento e uma parte de areia tá? pra ficar forte tentar ficar forte né? que o cimento eu usei o cimento velho que eu tinha ali tá bom pessoal? não usei a colher vocês viram que eu não usei a colher a colher é um pouco mais difícil de mexer uma espátula todo mundo tem em casa peguei uma espátula mesmo deixei uma massa bem mole tá? pra não ter dificuldade na hora de colocar o vasinho do meio eu passei um óleo aqui também isso daqui eu via Jack fazendo passei um óleo também aqui pra dar uma até pra ficar mais folgado né? pra ficar pra sair mais fácil pra ele não grudar o concreto né? eu passei óleo de motor mesmo tá gente? eu tenho bastante óleo de motor aqui em casa acabei passando óleo de motor mesmo pode passar óleo de de cozinha mesmo óleo de de soja o óleo que você tiver na mão você pode passar tá bom? acabei de completar a massa eu tava achando que tava meio pouco tá? a massa pessoal você pode colocar com abundância aqui se derramar é melhor do que faltar tá bom? eu gosto mais de deixar derramando ali tá bom? depois você vai dar uma lixada mesmo aí vai do gosto tá bom? eu acabei vendo que era pouca massa que eu coloquei mais um pouco até a minha massa derramou um pouco por cima o que eu senti um pouco de dificuldade pessoal é que a massa tava mole e o vasinho fica dançando um pouco ali fica meio mole então o que eu fiz depois de seco depois de quase seco eu fui lá e dei mais uma arrumada nele entendeu? porque deu uma firmadinha dei mais uma arrumadinha nele deixa ele afirmar um pouquinho durecer tá bom pessoal? agora a gente vai deixar secar e voltar com ele pra desmontar tá bom? tá galerinha voltando aqui de novo pra vocês pra gente mostrar o resultado do vaso tá tô gravando hoje pessoal depois na terça-feira por quê? porque domingo como eu falei no vídeo tava um somzão vocês viram lá no começo do vídeo tava um somzão aqui no vizinho não deu pra gravar eu tive que tirar o áudio na metade do vídeo aí e hoje eu tava mais sossegado e deu tempo de secar também o vaso tá? dois dias depois pessoal secou a gente vai abrir hoje aqui junto com vocês pra gente ver como ficou tá? olha aqui pra vocês verem como eu não sei como ficar a gente vai abrir aqui junto com vocês ó pessoal então eu não sei se ficou bom tá? se não ficou legal a gente não tinha não quis fazer com potinho de vasinho minha esposa não quis fazer ela deu essa ideia de fazer assim com a areia aqui ó vamos ver vamos ver se vai se vai sair isso daqui tá pessoal pessoal não tá saindo tá? não consegui tirar tá dando duro porque o certo por isso que a jaque pessoal lá no vídeo dela lá vocês vão ver ela fez com um vaso assim ó é um vaso afunilado ele é com um vasinho mesmo pequenininho ele fica mais fácil de sair tá? isso daqui por ele ser reto então eu não consegui olha aqui pra vocês verem o que eu vou fazer como é um pote velho você pode tá cortando né? beleza? eu vou cortar pra gente ver se a gente consegue tirar ao vivo é assim mesmo né? não dá pra ver se vai sair tá? é bom que você já vê a dificuldade se vocês fizerem o mesmo mesmo que eu vocês vão ter o mesmo problema ficou até meio tortinho tá? que a massa quando eu fiz a massa tava mole olha aqui pra vocês verem pessoal olha o que é legal o que é legal o que eu modifiquei lá do vídeo que eu vi da jaque foi isso aqui que eu falei pra vocês a minha esposa viu o vídeo como eu expliquei lá ela gostou queria fazer o que eu modifiquei foi isso aqui ó pra não ter o trabalho de toda vez ficar cortando o que eu fiz fiz com alumínio olha ó isso daqui é alumínio então o que vai acontecer você só vai ter o trabalho de colocar a fita só vai ter o trabalho de colocar a fita olha pra vocês ver beleza? é alumínio você vai poder usar de novo as mesmas formas a mesma forma a forminha olha aí beleza pessoal foi só passar uma lixinha passar uma lixinha aqui pessoal então o que a gente fez é dei uma lixadinha aqui tá peguei uma lixa qualquer dei uma lixadinha só pra tirar as rebarbas não ficou bem acabadinho pessoal porque por incrível que pareça passou dois dias mas eu acho que a massa eu fiz um pouco fraca não secou totalmente tá a hora que você vai lixar dá uma quebradinha nos cantos só pra vocês verem ó deu uma quebradinha nos cantos tá bom mas é isso mesmo é um vaso meio rústico né ele não ficou também quadradinho certinho mas olha pra vocês verem é bom que vocês verem todos os detalhes ó pra vocês verem o que pode acontecer com vocês então eu dei uma queimadinha de lixa tá o legal isso daqui é passar um verniz pra ela secar pra ele ficar mais cinza né e passar um verniz agora a gente vai colocar agora pessoal vamos fazer um transplante aqui agora olha o que a gente vai colocar aqui dentro tá a gente vai pegar mais um pouquinho de terra vamos fazer o transplante que a gente vê como vai ficar né aí pessoal fizemos o transplante colocamos a plantinha pra cá tá é assim que vai ficar vou fazer uma coleção desses vasos pra minha esposa tá pessoal e aí quem gostou do vídeo pessoal não se esquece de deixar o like não se esquece de deixar o like curtir o vídeo e compartilha esse vídeo beleza pra ajudar o canal um abraço é nóis